Música Liga lá da canto João Fila, fila, fila forte Pelo amor de Deus, a nossa luz Sem falta, só bora, quero que eles jogassem no time do governo, só bora. Pois olha! Fica rápido! Fica rápido! A força de cima! A força de cima! Fica rápido! Fica rápido! Boa noite, Boa noite! Boa noite, Boa noite! Boa noite! Boa noite, 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 Boa noite! A nova sensação de tênis do Brasil. Calma, calma, calma. Calma, calma. Ei, não passa nada. Eu pago isso pra você, mas não passa nada. Aí o gol, o gol. Que gol. Vai, 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 gol. Vamos lá, tivis. Vamos lá. Vamos lá. É. Vai, gol. Vai. Vai aí, vai aí, vai aí. Dez! 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 Vamos, vamos, vamos! Valeu, Betinho! Dez! 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 Agora pega! Agora pega essa bola! Colo, vem! A nobre uma bola. Jovem, baja! É o time! Essala! O relido.